Agora foi, hein? Agora a dentadura começou de verdade, hein? Bolsonaro mandou prender uma mulher porque ela xingou ele lá na Dutra, lá na Amã, em Resende. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Gado da JJ Liber. Essa notícia foi sugerida por El Festeiro, Achei a Barba do Peter na Shopee e Babu. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vou explicar primeiro o que aconteceu, pra vocês entenderem o que aconteceu. Depois eu vou falar a minha visão sobre essa coisa, tá? Que não é boa, não gostei. Mas deixa eu explicar primeiro o que aconteceu especificamente. Bom, Bolsonaro estava indo lá na Amã participar de uma cerimônia de formatura de cadetes da Amã e coisa e tal. E em determinado momento ele passou na rodovia Dutra, que passa ali em Resende, né? Pra quem não sabe, a Amã fica ali em Resende, que é um município que é no estado do Rio de Janeiro, mas fica bem na divisa com São Paulo, já chegando em São Paulo já. E daí ele passou ali na Dutra, acenou pra algumas pessoas e coisa e tal. E uma mulher teria passado com um carro e feito um xingamento pra ele e coisa e tal, né? E daí a Polícia Rodoviária Federal parou a mulher mais adiante e levou ela pra uma delegacia por conta de injúria. Ela teria feito uma ofensa, né? E daí ela teve que assinar um termo circunstanciado, né? Então, bom, primeira coisa. Do ponto de vista jurídico, isso procede? Procede. O crime de injúria existe. Tá lá no Código Penal, tem lá, se não me engano, é 139, 140, alguma coisa assim. Tem o crime de injúria, que é quando você xinga alguém. Em tese, você pode ser mesmo preso por isso. Ser preso é difícil, tá? O que aconteceu com ela é o que acontece nesses casos. Tipicamente, você assina um termo circunstanciado e você vai responder a um processo. Como a pena combinada pra esse tipo de crime é menos de 4 anos, então cadeia é muito difícil. Assim, só se for combinado com outros crimes e coisa e tal, O que vai acontecer é pagar a cesta básica, algum tipo de punição desse tipo assim. A maior parte das coisas não dá em nada mesmo, né? Mas veja, o fato de que esse crime não dá em nada, ela não vai ser presa, não vai acontecer nada com ela, não tira o fato de que houve um inconveniente aí, né? Não é uma coisa agradável você ser levado até uma delegacia e ser obrigado a assinar um termo circunstanciado, né? Isso é uma coisa que é chato, atrapalha a vida da pessoa. Então, não deixa de ser uma agressão do Estado, mesmo que seja uma agressão, digamos, leve, se você comparar com outras possibilidades por aí, né? Então, a primeira coisa que eu vejo nisso daí é que não necessariamente foi Bolsonaro que mandou a mulher, prender a mulher e esse tipo de coisa. Aliás, acho pouco provável que tenha sido isso, porque ele é um cara que já foi xingado 200 mil vezes e nunca se importou com nada, né? E o mais provável nesse caso é o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que ficou chateadinho porque xingaram o Bolsonaro e foi lá e quis fazer lá, foi proativo demais o cara da Polícia Rodoviária Federal, quis mostrar serviço e fez esse troço aí, né? O que é ruim pra Bolsonaro, não deixa de ser ruim pra ele, porque, lógico, a imprensa vai colocar isso na conta dele, né? Evidentemente, é como se ele tivesse mandado prender a mulher, sendo que eu já vi várias vezes o Bolsonaro ser xingado e não fazer nada, deixar pra lá, até porque ele já é político há muito tempo, ele já tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Então, isso é um ponto, né? Ou seja, não é nada demais isso daqui, coisa e tal, mas é lógico que a imprensa vai aproveitar. Agora, o curioso da coisa é o seguinte, o pessoal da esquerda disse que o que... Por que que o Bolsonaro dessa vez mandou prender a mulher? Porque, segundo o pessoal da imprensa, da esquerda aqui, da esquerdista mesmo do Twitter, a mulher teria xingado ele de noivinha do Aristides, né? Que, segundo o pessoal, o sargento Aristides era instrutor de judô da Amã, no tempo que Bolsonaro foi cadete na Amã, e daí, como ela xingou ele de noivinha do Aristides, aí o pessoal ficou todo chateado, o Bolsonaro ficou todo chateado e mandou prender a mulher e coisa e tal, e coisa e tal, né? Bom, pra início de conversa, o Globo fala que não foi isso, não. O Globo fala que xingou ele de Bolsonaro, filho da puta. Mas, eu não tava lá, eu não sei, o Globo mente tanto quanto qualquer com o Twitter, então pode ser mentira dos dois lados, né? De qualquer forma, essa é uma piada antiga, não é uma piada nova, o pessoal lá dos cadetes da época falam, não é só do Bolsonaro, é de todo mundo chamar de noivinha do Aristides, então é besteira isso daí. O que chama atenção nesse caso aqui do Twitter, né, é que o Twitter é sempre um ambiente super favorável, LGBTQ+, não sei o que lá, e coisa e tal, não, não pode fazer piada com o homossexual, com o não sei o que lá, não sei o que lá, e o que você mais vê aqui é o pessoal fazendo piadinha de homossexual, olha só, Bolsonaro é gay, não sei o que lá, e coisa e tal, e fazendo um monte de coisa de piadinha, porque é noivinha do Aristides e coisa e tal, é impressionante isso, é muito engraçado. Esse pessoal, quando Bolsonaro alugou realmente uma fazenda improdutiva na cabeça desse pessoal, um triplex com quatro andares ali na cabeça desse povo, que realmente é impressionante o quanto que ocupa ali, né. Enfim, do ponto de vista justpositivista é isso daí, não tem nada de mais, é lógico que a imprensa vai aproveitar para dizer que não, Bolsonaro, ditador, mandou prender porque xingou, não sei o que lá, nem percebem o absurdo que é, não dá nem para comparar isso com o que o pessoal do STF está fazendo, aquilo sim é ditadura, mandar prender o pessoal, tortura, prisão, gente saindo tetraplégico da cadeia, isso sim é um absurdo ditatorial, né. Ah, mandar assinar um termo circunstanciado, pô, fichinha. Mas de qualquer forma, isso não torna essa ação uma coisa positiva, como eu falei para vocês. Agora vamos falar a minha opinião sobre esse troço. É ruim sobre todos os aspectos. É ruim para Bolsonaro, para a imagem dele, é ruim para a pessoa que foi incomodada com isso lá. Ah, meu, xingar presidente é direito fundamental das pessoas, ele é xingar qualquer político, e xingar jurista da Suprema Corte também, tá. É todo mundo uma cambada de político, filho da puta. Não tem nenhum que salve nessa porra toda aí. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é um absurdo completo. Do ponto de vista da ética libertária, você sabe, a ideia libertária é que liberdade de expressão é absoluta. Isso quer dizer que você pode xingar quem você quiser. Você pode falar mentira sobre outras pessoas. Você pode fazer o que você quiser. A única palavra, a única coisa que você pode falar que seria entendida como uma agressão é a ameaça de uso de violência. Se um assaltante aponta a arma para você e fala, me passa o celular, ou eu vou te atirar, ou eu vou fazer uma violência contra você, aí isso é uma agressão, mesmo sendo só uma palavra, mas não pela palavra em si. É porque ele está ameaçando fazer a agressão. Ele está fazendo a preparação para te agredir. Então, isso justifica o uso de força contra essa agressão inicial. Qualquer outra situação. Ah, xingou de feio, bobo, não sei o que lá. Meu amigo, você só se sente ofendido se você quiser. Ninguém é obrigado a ficar ofendido com nada. Deixa quieto, deixa pra lá. Esse é o caminho. Ah, mas não sei o que lá, mas me caluniou, disse que eu não sei o que lá. A opinião que outras pessoas têm de você não pertence a você, pertence às outras pessoas. Se o nego acreditou no que o outro falou lá, acreditou porque quis. Então, no final das contas, não tem nada a ver contigo essa história. Qualquer coisa que se fale em termos de ofensa, coisa e tal, meu amigo, você só fica ofendido se você quiser. Ninguém é obrigado a se ofender. Então, no final das contas, essa é a ideia. Isso daqui é errado do ponto de vista, como eu vejo, do ponto de vista libertário, e é errado também estrategicamente para Bolsonaro. Bolsonaro deve passar um pito nesse pessoal da Polícia Rodoviária Federal que fez esse tipo de coisa para explicar para eles o óbvio do óbvio, que esse tipo de coisa só atrapalha ele, não ajuda em nada. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.